Olá pessoal, conforme o prometido no vídeo anterior, eu vim mostrar para vocês essa linda flor do meu cacto subdenudata. Ele é lindo pessoal, maravilhoso. Eu estou aqui deslumbrada com tanta beleza. Realmente ele está encantador. Ali tem mais botãozinho para abrir. Esse vai demorar um pouco porque a haste dele fica alongada, aí depois abre a florzinha. Mas ele realmente está muito lindo, gente, muito lindo. Muito apaixonante essa planta. É uma lindeza sem tamanho. Olha que espetáculo essa planta. Lindíssima. Lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. Realmente estou encantada com ela. Então, é isso pessoal. O vídeo é curto, só para mostrar mesmo essa maravilha. Fiquem todos com Deus pessoal. E até o próximo. Olha isso. Olha isso. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.